Amigo churrasqueiro, vem, vem, vem. Chega para você sentir o cheiro daí. Hummm, porco atolado. Essa receita é fora da curva, confere aí. Para essa receita, eu vou usar a costelinha perdigão na brasa. Ela bem cortada, na medida certa. E olha a praticidade. Tirou da embalagem, eu quero que você atente, o tanto que é carnuda. Olha isso aqui, olha o espetáculo. Vou botar aqui nessa gamela, uma pitada de sal. Eu gosto muito de usar, pimenta do reino. Se você não gostar, não põe. Carne suína, aceita muito bem, uma pimentinha do reino. E braseiro nela, para pegar aquele gostinho gostoso de churrasco. Eita, cheirão de paixão do churrasqueiro. Já pegou aquele gosto, gostoso de churrasco. Se você, não fosse fazer porco atolado, já estava na hora de servir, olha. Aí você corta, entre os ossinhos assim, olha que linda. Aí gente, volta aqui para a nossa cumbuca. Agora nós vamos lá, para o discão de arado, para atolar o porco. Fazer aquela receita, de porco atolado. Vamos lá. Você pega a banha, bota aqui no discão de arado. A costelinha, está quase pronta. Mas você bota ela aqui, para fazer aquele chiadão também. Cebola picadinha, amolda lá churrasqueiro. Ou seja, pica de qualquer jeito. Dá uma fritadinha, uma murchada na cebola. Aí você frita alho, picado também, amolda lá churrasqueiro. Eu estou fazendo aqui, no meu disco de arado. Mas você pode fazer, no panelão da sogra aí também. Fritou o alho e a cebola, você acrescenta tomate picadinho. Deu uma fritadinha nos tomates, você acrescenta molho de tomate agora. Olha que lindo isso. Pega a mandioca, pré cozida. Bota tudo aqui no meio, para atolar o nosso porco. Vai atolar a costelinha. Mistura bem, olha que lindo. Aí você acrescenta água. E deixa a mandioca, até querer começar a desmanchar. Essa hora, você vai corrigir os temperos. Você vai botar uma pitada de páprica. Açafrão. Pimentinha do reino, a gosto. Se não gostar, não põe. Uma pitadinha de sal. Misturou bem? Deixa formar o nosso porco atolado. Já já a gente finaliza, e chopp nele. Vai ser aquele trabalhão do churrasqueiro. Começou a engrossar o caldo, assim, do porco atolado. Aí você finaliza com cheiro verde, daquele colorido. Olha que lindo. Agora você pega aquele prato, que só tem na casa da avó e da sogra. Bota um pedaço de costelinha perdigão. Mandioca. Pega um arrozinho branco. É uma hora boa de um arrozinho branco, hein? E chopp nele. Eita, hora boa só! Porco atolado, gente. É simplesmente coisa do outro mundo, ó. Carnuda, macia, suculenta. Pega um belo naco de costelinha aqui. Mandioca, esse caldinho. E chopp nele. Hum, bom! Muito bom! Churrasco e perdigão. Que aroma! Que sabor! Porco atolado, com sabor de churrasco. Entre bom demais da conta, faça! Boa churrasqueada a todos! réuss! Mwah!